Amanda confronta e coloca Bruna no lugar dela. Antes de tudo, já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Bruna, como sempre, tentando ser a dona da razão. Bruna tenta passar por cima da palavra da Amanda, mas Amanda acaba colocando Bruna no lugar dela. Bruna acredita que, na verdade, César teria feito um acordo com Amanda. Mas, Amanda fez questão de pontuar que isso era totalmente diferente com o que ela teve com Sarah e também com Gabriel do quarto fundo do mar. Pois Bruna usar falsidade dizendo que teria coragem de votar na Amanda antes de votarem Sarah e Gabriel e Marvel do quarto fundo do mar. Agora, a ágil quer demonstrar como se Amanda tivesse feito a mesma coisa que ela. Isso tudo porque César disse e deixou bem claro que não votaria na Amanda, porque gosta muito dela. Bruna aproveitou essa situação dizendo que era igual o acordo em que ela tinha feito com Gabriel, Sarah e Marvela. Amanda acabou colocando a Bruna no lugar dela. Isso porque foi totalmente injusto a Bruna acabar comparando as situações, sendo que é totalmente diferente uma da outra. Amanda disse para Bruna que, na verdade, diferente dela e das outras pessoas do fundo do mar em que ela fez um acordo de cavaleiros, ela nunca conversou de jogo com César e que, na verdade, o único motivo de César não querer ter votado nela nessa última formação do paredão é simplesmente por causa do afeto e que ela e César nunca fizeram nenhum acordo de proteção no jogo. Até porque Amanda já votou no Black em outros paredões e, por isso, na verdade, os dois nunca tiveram um acordo e nunca falaram sobre jogo. Muito diferente de Bruna, que fez um acordo com Gabriel, Sarah e Marvela para tentar se proteger nas votações. Amanda colocou a Bruna no lugar dela, dizendo que, na verdade, esse jogo sujo e falso ela nunca fez. Amanda, mais uma vez, disse para Bruna que o que ela teve com o Black é uma coisa totalmente de afeto e amizade, que não tem nada a ver com o acordo de cavaleiros, assim como ela fez, que são coisas totalmente diferentes. Amanda perguntou para Bruna se ela tinha entendido como que foi e por que o César Black não quis votar nela nessa votação. Bruna pagou de desentendida e disse que, na verdade, era a mesma coisa o que ela fez, o que a Amanda fez agora, e que, na verdade, ela sente e entende que foi um acordo de cavaleiros também. Bruna, na verdade, está bem manchada e queimada no jogo e, por isso, ela acha que todo mundo é falsa como ela e, agora, ela está tentando manchar a imagem da Amanda, mas ela esquece que ali é filmado 24 horas e que o público do Brasil sabe muito bem a índole e o caráter da Amanda no jogo. E que, na verdade, todo esse desentendimento de Bruna com a Amanda é que a Bruna sabe que expôs a sua falsidade e que, com certeza, no próximo paredão, se ela tiver, ela vai ser eliminada com rejeição. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo. Se gostou, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E fica ligadinhos que daqui a pouco tem mais vídeos do BBB23 para vocês.